Segundo encontro de palmeirenses de Piracicaba e região, estamos aqui no Clube Atlético Piracicabano, uma região que tem muito palmeirense, vocês vão acompanhar isso daqui a pouquinho, bateria da mancha rolando, ídolos do Palmeiras batendo uma bola, daqui a pouco tem entrevistas e muito mais pra vocês, se liga aí! E aí galera, sintonizada, não importa o que digam, estou aqui com a Luísa Palestrina, a gente está no encontro de palmeirense de Piracicaba, né? Fala! Estou aqui com o Verdão Info, aqui no segundo encontro de palmeirense de Piracicaba. Está gostando aqui do encontro de palmeirense? Muito! Já tinha vindo em algum outro encontro ou é a primeira vez? Já tinha vindo no primeiro daqui, de Americana foi uma constelada, em algum momento também. E sempre ex-jogadores participando, já conseguiam conversar com pais, por exemplo? Eu conversei com o Marcos Assunção no de Capivari, aqui eu tinha falado, eu não consegui falar com o Sérgio, nem com o Ademida aqui eu tirei uma foto. Você não chegou a ver o Marcos Assunção jogar não, né? Você era novinha, né? E qual que é o seu maior ídolo no Palmeiras? Atualmente é o Felipe Neto. E esse sucesso que você está fazendo no Instagram lá, pessoal a gente conhece por aí, olha a Palestrina ali, o pessoal ali. É, vai de Piracicaba e Capivari também. É mais na região aqui, né? Mas daqui a pouco vai para o Brasil inteiro, né? Obrigado, Palestrina. Vamos lá, dar um abraço aqui. Obrigado, muito legal te conhecer. Até mais, né? Vamos curtir agora a feijoada, o sambinha, né? Samba não, samba. É, e o Flamengo pode estar bem, pode estar ganhando seus jogos, está com um time muito competitivo, mas você sabe que a torcida palmeirense acredita. Confere aí. Eu acredito que vai ser difícil, vai ser fácil para nós, mas acredito que o Palmeiras vai ser campeão esse ano. Hoje nós estamos aqui no segundo encontro palmeirense. A torcida é todo mundo aqui animada. E não tem coisa melhor. Você que é palmeirense, está do lado de colegas, amigos. O Palmeiras, quem é palmeiras de verdade, o amor que a gente tem para o Palmeiras, a gente vai passar para os nossos filhos. Falar de Palmeiras é inexplicável, cara. É emocionante. Ainda mais quando a gente está próximo dos jogadores que a gente viu fazer história. Eu acho que o time jogando bem como está, a gente vai conseguir chegar lá. Acredito que voltou a confiança, técnico novo, mas tudo bem. Então eu acho que isso é importante. A gente ter um ritmo de jogo, ter uma boa defesa. Normalmente a gente consegue fazer um ou dois gols, mas o importante é defender bem também. Deixa eu falar para você. Daqui uma semana, vou falar de novo para você. Segue o líder. Segue o líder? Vai passar o Flamengo? O Palmeiras vai passar rápido. Falta meio campeonato ainda. Eu acredito que como palmeirense torcedor, palmeirense nato, aqui no Palmeiras. Mas vai ter dificuldade, tem vários times bons. O próprio Flamengo, o próprio Grêmio. O Santos tem um protéu reduzido, mas o Santos tem qualidade. Então vários times aí tem para brigar para essa luta. A mais que o Palmeiras mantendo, junto com a sua torcida, vocês palmeirense apoiando o Palmeiras sempre. Mesmo na vitória, na derrota, entendeu? Ou no empate. E valorize. Você é torcedor que faz o Palmeiras pegar aquela alavanca para ser campeão. Até a próxima, galera. Valeu.